Alô, alô, marciano Alô, alô, marciano Alô, alô, marciano A crise tá virando sonar Cada um por si Todo mundo na lona E lá se foi a mordomia Tem muito reia E pedindo alforia Porque tá cada vez mais Down, down, down Down, down Down, down Down, down, down Down, down, down Down, down, down Alô, alô, marciano A coisa tá ficando russa Muita patrulha Muita bagunça O muro começou a pichar Tem sempre um Ai, atolar pra atolar Alá Tá cada vez mais Down, down, down Alô, alô, marciano Aqui quem fala é da terra Da baria Estamos em guerra Você não me imagina A loucura O ser humano tá na maior fissuna Porque tá cada vez mais Down, down, down No high society Down, down, down No high society Ui, gente, filna É outra coisa, entende? Down, down, down No high society Down, down, down No high society No high society Hoje eu não sei falar Nem mais cantras Como é de galiente High society High society High society Yeah, hey High society Down, down, down No high society Down, down, down No high society Ai, que chique Meu Deus Meu Deus Yeah, hey Down, down, down No high society Down, down, down Ah, Deus Alô, alô, marciano Aqui quem fala é a da terra Pra variar Estamos em guerra Você não imagina a loucura O ser humano Tá na maior fissura Porque Tá cada vez mais Down, no high society Down, down, down No high society Down, down, down Down, down, down No high society